O líder da Renan Afonso de La Cama anunciou esta tarde na Cidade da Beira que ele e o seu partido pretendem criar uma região autónoma no país, denominada República Centro-Norte de Moçambique, nas províncias onde ganhou, incluindo a de Aniança. Afonso de La Cama fez este anúncio no decurso de um comício popular por ele orientado no largo dos caminhos de ferro de Moçambique para responder às exigências deste público que pedia insistentemente para a Renan não avançar com a ideia do governo de gestão, mas sim dividir o país a partir do Sávio como forma de reivindicar os resultados eleitorais que não foram favoráveis a prediz e nem ao seu candidato. O que nós vamos propor, sem barulho, sem luta, sem empurrões, é que é o avanço de La Cama, com o partido que dirijo, possamos formar os nossos governos provinciais. Eu, Afonso de La Cama, passarei a ser o presidente da região Centro e Norte, a dirigir. Será independência, nem será divisão, mas sim será autonomia governativa, será autonomia política e econômica. Então, isso não é dividir o país, como diziam, cortar um riozado. Não! La Cama afirmou ainda que nesta proposta não haverá nada de inconstitucional, pois haverá emendas constitucionais para, segundo suas palavras, satisfazer as vontades populares. Sim, afirarimos, alegar o problema inconstitucional. Não há nenhuma constituição do mundo que é permanente, que é fixa. A constituição é feita, é adaptada, os interesses superiores da maioria do povo. Estamos ouvindo? Sim! Estamos preparados. E eu sou altamente inteligente a negociar uma emenda constitucionária. Esta moldura humana exigiu que Afonso de La Cama anunciasse o dia em que formará o seu governo. Vocês estão a pedir o dia? Sim! Eu não posso dizer que no dia X estão a ouvir? Sim! Acredite em mim. Sim! Desde 1977, aos 22 anos, que estou a lutar pela democracia. Acredite na palavra do Afonso de La Cama. Não estou aqui para fazê-los de bonecos. La Cama seguirá ainda este domingo para outras regiões centro e norte do país, a fim de anunciar esta sua nova proposta e dentro de uma semana estará na capital do país. Ainda na beira, o presidente da RENAM confirmou que os deputados do seu partido, eleitos no passado dia 15 de outubro, não tomarão posse na próxima segunda-feira e que aquele que o fizer será sancionado pelos membros e simpatizantes deste partido. Os deputados da Assembleia, da República, da bancada ou do partido ou aqueles que foram elitos com listas do partido nas províncias, não irão tomar posse na segunda-feira como forma de demonstração. É de facto demonstrar, tomar posse para trabalhar o quê? Para ofender o povo. Então o povo está chateado. Estamos contra os resultados. Quem é este deputado que vai sentar, tomar posse, para satisfazer a quê? Para pedir dinheiro? Para insultar o povo? Se há alguém que tentar fazer isto, o povo é que irá castigar. Acompanhava o presidente da RENAM neste comício na cidade da beira, o chefe da delegação nas negociações com o governo, Simon Macriane, o secretário-geral deste partido, Manoel Bissop, o antigo delegado político nesta cidade, Manoel Pereira, o general Suf Mamade e a deputada Ivone Soares.